E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juden, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês a review aí do Minecraft Pocket Edition versão 1.2.14, beleza? E bom galera, essa versão aqui foi lançada ontem aí, eu trouxe o download pra vocês, ok? E eu também vou deixar o download aí na descrição pra vocês estarem baixando, tá? Então galera, já vai deixando o seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Então galera, essa versão aqui veio várias coisas novas, bem legais mesmo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui E bom galera, tem muita gente que não tá conseguindo entrar aí nessa versão aqui Eu ainda não sei porquê, tá? Eu vou ver porquê tá acontecendo isso, não sei se é um bug ou alguma coisa assim Então se eu descobrir alguma coisa aqui, eu posto pra vocês como é que faz pra entrar nessa nova versão, tá? Então galera, tem gente que tá conseguindo entrar e tem gente que não tá conseguindo Então se eu descobrir alguma coisa pra vocês, eu posto aqui no canal, beleza? E bom galera, eu vou trocar aqui de visão É, sério mano, essa versão aqui tá muito top mesmo Veio várias coisas novas, tá? Então eu vou tá mostrando pra vocês tudo de novo aqui que veio Ou pelo menos quase tudo, beleza? E bom galera, agora a gente vai ter esses novos alçapão aqui, ó como você tá vendo, olha Eu não sabia que ia vir isso aqui, mas como você tá vendo aqui, ó Agora a gente tem esses novos alçapão aqui E também galera, acho que esses botão aqui também veio, tá? É, na X-Log tava escrito esses novos botões aqui Mas pelo... eu não sei se veio nessa versão aqui, ok? Então, esse baú aqui, ó, vai ter alguns blocos novos que veio Inclusive esse aqui e esse aqui, a gente tá botando isso aqui e isso aqui aqui E ok galera, e também veio novos encantamentos, ok? Nessa versão aqui, veio esses quatro encantamentos de novo aqui E também esses dois blocos aqui que eu achei muito fera mesmo, tá? Esse Blue Ice aqui galera, que eu não sei o que que faz Mas eu vou tá botando aqui, ó, olha, se quebrar não acontece nada, tá? E também galera, veio esse bloco aqui, ó, esse Drain Kelp Block, tá? Eu não sei o que ele faz também, olha, mas ele é um bloco bem legal também, tá? Então, eu não sei se ele fica no fundo do mar Provavelmente deve ficar sim, é, no fundo do mar, ok? A gente tá guardando então isso aqui, é, beleza A gente vai ter esse encantamento aqui, ó, esse Loyalty, tá? A gente vai ter também, é, esse Loyalty 2 E esse Chen Neling, né? Esse aqui é o Loyalty 3 também, beleza? E bom, galera, agora a gente vai ter vários corais, como vocês estão vendo, olha Vai ter vermelho, roxo, azul, rosa, é, amarelo, mano Então, sério, isso aqui tá muito top mesmo, tá? Então eu vou tá mostrando pra vocês, é um pouquinho desses corais aqui Só alguns mesmo, tá? E ok, galera, tem esse aqui, ó É, no caso, claro, que não vai dar pra botar aqui Tem que botar na água, né? A gente tá mostrando pra vocês, olha Então tem esse rosinha aqui É, tem esse azul aqui também, galera, olha que top E ok, galera Também a gente vai ter vários peixes aqui no fundo do mar Olha que top, mano Olha isso, velho, sério, é muito fera mesmo isso aqui Eu curti bastante, tá? Então a gente vai ter quatro novos peixes, ok? Tem até um zumbi ali, ó Aquele zumbi que fica ali na água, né? Eu esqueci o nome dele Mas ok, galera E esse baú aqui, deixa eu tá vendo Deixa eu tá guardando esses corais aqui, olha E bom, galera, agora a gente vai ter várias casas aqui Como vocês estão vendo, olha A gente vai ter Baiacu agora Esse Baiacu cozido aqui Olha que top, mano A gente vai ter esses peixes aqui cozidos Vai ter esse Drain Kelp aqui, né? Esse Drain Kelp aqui Eu acho que é desse bloco aqui, né? Olha, Drain Kelp Isso aí É desse bloco aqui E beleza Deixa eu tá mostrando pra vocês, olha Então a gente vai ter vários peixes aqui novo, né? Olha, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu tá pegando aqui E beleza Esse aqui, esse aqui, esse aqui E todos esses peixes aqui, galera É novo, beleza? Ó, esse aqui é salmão cru Esse aqui é o peixe palhaço, né? Esse aqui é o salmão cozido, tá? Esse aqui é o peixe cozido E esse aqui é o Baiacu Não sei se ele tá cozido, tá? Mas ok, galera Então como vocês estão vendo Vai ter também esse troço aqui Como eu disse pra vocês, olha Esse Drain Kelp aqui Que deve ser de comer, provavelmente Porque tava na parte das comidas, ok? Ah, então deixa eu tá guardando aqui Essas coisinhas aqui E ok, galera Agora a gente vai ter esses 4 spawners aqui De peixe, ok? Vou tá pegando aqui, ó Esses 4 aqui Isso aqui é outra coisa Que veio na versão passada, né? É o ovo aí Daquele novo zumbi E também o tridente Veio na versão passada, né? Ah, e ok Deixa eu tá pegando aqui Esses 4 aqui, galera Que é 4 novos spawners aí de peixe Beleza? Você pode tá até spawnando eles aqui, ó Eu vou tá mostrando pra vocês Esse peixe aqui, ó Esse salmão aqui, olha Olha que legal, mano É aquele que a gente viu ali É na água, né? É esse aqui, olha Ai, que legal, mano E também vai ter esse aqui, ó Esse pequenininhozinho aqui Deixa eu tá botando eles na água, né? Ah, e ok, galera Esse pequenininho aqui vai ser o seguinte Você clicando aqui, ó Ele vai ficar pequenininho Se você dar um clique nele Ele vai ficar grande, olha Deixa eu ver pra vocês, ó Vou dar um clique aqui nele Opa, mano Não tô conseguindo E ok, galera Cliquei nele E ele vai meio que se inchar, tá ligado? Isso é bem top mesmo A gente vai ter também esse aqui, olha Esse fininhozinho aqui, olha Deixa eu ver vocês, olha E aqui, galera E a gente vai ter também Esse aqui, ó O peixe tropical, né? Cadê ele, mano? Ué, não tá te falando, não? Não entendi, galera Deixa eu te falando dele aqui Ah, tá Ele é bem pequenininho mesmo, olha Quase não dá pra ver ele, tá? Mas é bem top mesmo também Eu acho que vai vir outros tipos de peixe também Mais pra frente, tá? E ok, galera Deixa eu te aguardando agora Esse negocinho aqui E bom, galera Eu quero explicar um negócio aqui pra vocês, tá? É, vocês tão vendo esse bloco aqui de coral? A gente vai ter vários blocos de coral agora, né? Como eu mostrei pra vocês Deixa eu ver Aonde tá os blocos de coral aqui Que eu não lembro onde eu botei, mano? Ah, nossa, mano Eu acho que tá aqui Deixa eu ver Isso, tá aqui, galera Esses blocos de coral aqui, olha A gente vai ter o azul Vamos ter o rosa Roxo, vermelho Amarelo Vários corais aí Esse corais aqui vai tá no fundo do mar, tá? Se você botar aqui na terra, olha Ele vai ficar Ele vai perder a cor Olha que top, mano É, perdeu a cor Como vocês viram, né? Ó, botar aqui o azul Ele, depois de um tempinho Ele vai perder a cor, né? Então você tem que deixar ele dentro da água Pra ele não tá perdendo a cor Então isso aqui também é uma coisa que veio Olha, essa rosa aqui Ele vai perder a cor também E se você botar na água ali Ele não vai tá perdendo a cor Deixa eu mostrar pra vocês, olha Botar aqui ali na água mesmo, olha Ele vai continuar rosa Ele não vai perder a cor, olha O azul também não Então tá bem top mesmo Essa versão aqui Sério E evoluiu bastante, né, mano? Eu achei que não ia vir quase nada Nessa versão aqui E achei que só ia vir mesmo, né? Nauficial E veio, cara Então curti bastante Isso aqui Então, galera Eu vou tá pegando aqui Essa porção aqui De visão noturna, né? Só pra mim tá Indo ali no fundo do mar Tá vendo? Eu sou pra vocês um negócio, tá? E bom, galera A gente também vai ter Agora Os navios afundados, né? Os naufrágeos Se fala assim, né? Naufrágeos E bom, galera Eu vou tá achando esses naufrágeos, tá? E vou tá trazendo pra vocês Vou tá ensinando pra vocês Como é que faz pra achar Esse naufrágeo, tá? Vou ver se eu faço No próximo vídeo Talvez, né? Mas ok, galera Então deixa eu estar vindo Aqui debaixo d'água, mano É porque aqui Não vai ter muito peixe, tá? Mas ok, galera Deixa eu estar com isso aqui E beleza Deixa eu ver se vai ter Alguns peixes aqui, ó Bom, galera Esse peixe aqui é o que mais Que tem como se eu tô vendo, né? Toda hora Tô achando esse peixe aqui Mas ok, galera Aqui não é o mar Então praticamente Não vai ter nada de bom Nesse riacho aqui, tá? Mas no mar, sério, mano Tá épico demais Vai ter mais um mar Vai ter várias coisas No fundo do mar mesmo Tá bem legal mesmo, tá? Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Se veio alguma coisa E eu esqueci de mostrar aqui Deixa aí nos comentários Tá o que veio Porque eu posso ter esquecido De alguma coisa, ok? Mas é isso, galera Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintal